Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ómega. A Ele pertence o tempo e a eternidade. A Ele a glória e o poder para sempre. Amém. Eis a luz de Cristo, graças a Deus. A Ele a glória e o poder para sempre. A Ele a glória e o poder para sempre. A Ele a glória e o poder para sempre. Amém. 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 Neste dia de Páscoa alegremos-nos no Senhor Aleluia, Cristo ressuscitou. Amém. Amém. Que a benção de Cristo ressuscitado assista a este lar e que nele haja sempre amor, paz, pão e saúde, hoje e para sempre. Amém. 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 Amém.